Olá, graça e paz, digno ao Senhor de toda honra, toda glória, toda nossa adoração, oh Jesus. Minha trajetória é marcada por conquistas, minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou, mas parece que um furacão me alcançou, um Deus, eu não pude imaginar, perdi meu chão, olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra aclamar, confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta, só tu podes me encontrar. Pois tu és o Deus que me vê no oculto, tu és o Deus que me vê no secreto, tu és o Deus Meu Deus que me vê, quando o homem não me vê, eu não estou só, eu não estou só. Mas parece que um furacão me alcançou, meu Deus, eu não pude imaginar, Perdi meu chão, perdi meu chão, olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra aclamar, confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta, só tu podes me encontrar. Tu és o Deus que me vê no oculto, tu és o Deus que me vê no secreto, tu és o Deus que me vê, quando o homem não me vê, eu não estou só. Tu és o Deus que me vê no oculto, tu és o Deus que me vê no secreto, tu és o Deus que me vê no secreto. Eu não estou só, eu não estou só. Aleluia! 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 Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Tu és o Deus que me vê No oculto Tu és o Deus que me vê No secreto Tu és o Deus que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Aleluia! Obrigado! Obrigado! Obrigado Jesus! Aleluias! Aleluias! Oh! Oh! Jesus!